Quais são os jogos, portanto, das quartas de final desse final de semana? Lembrando que o Santos não está nas semifinais, não é? O Palmeiras, então, enfrenta amanhã, às sete da noite, a equipe no Allianz Parque do São Bernardo. Depois, às quatro da tarde, do domingo, o Corinthians recebe o Ituano. Ainda no domingo, sete e meia da noite, o Bregantino recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Nabizão. E aí, o São Paulo, na segunda-feira, joga no Allianz Parque, às vinte horas, oito horas da noite, contra a equipe do Água Santa. Segundos colocados, enfrentando os primeiros colocados nas suas casas. Ou seja, os primeiros colocados têm um mando de jogo, partida única válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.